O de casa, o de casa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, canga. O de casa, o de casa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, canga, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, canga. A justa flor do cacto ternura, brotara dos alfoges dos amigos, sedentos vagueavam homens sóis, ao sol que iguala e junta gente boas, Corquilhas e pescoços pra depois, juntar também garrochas e mocós. O longo pisaduras do cargueiro, retrata um nordeste brasileiro, e o encasso dos antigos coronéis. Sedenta sobre as asas da ilusão, além da marca e a dó sem fixação, lembranças no cinema e nos cordéis. A canga é mais canção, no claro da aurora, até o cerrado chora, falta aquela paz. A canga é mais canção, no claro da aurora, até o cerrado chora, falta aquela paz. Rebento dos anseios populares. Cangasso Cangasso é beija-flor e sanharó, escravo, capataz e soboró. Verdade de utopias singulares, no solo da caatinga similares, nas armas um cunhado de sendor. Perfeita ligação, esvinha-flor, perfeita ligação, esvinha-flor, também contradição entre rios maris. Em tempo de certeza ou ato falho, cabeças são cortadas como um alho, na réstia da bondade assinador. Clareiras de purisco e lampiões Suscitam nos terrenos dos serpões A eterna oposição, bandido herói Nem pulmou gavião, Jesus ou barrabás Nem Deus, nem Satanás, é tema de marião A canga é mais canção, no claro da aurora Até o cerrado chora, falta que ela faz Nem pulmou gavião, Jesus ou barrabás Nem Deus, nem Satanás, é tema de marião A canga é mais canção, no claro da aurora Até o cerrado chora, falta que ela faz 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 Hey, hey, hey Obrigado